O presidente candidato à reeleição evita comentários sobre a disputa com o adversário petista Fábio Novo. Temista Cris Filho prefere falar do ritual solene dos dias 1º e 2 de fevereiro na Assembleia Legislativa. 11 horas da manhã é a posse dos senhores e senhoras deputadas. Logo em seguida tem a eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa. No dia 2, aí tem a abertura do ano legislativo, onde tem a foto oficial com todos os deputados de desfile. A polícia militar está aqui, onde vai prestar essa homenagem. E logo em seguida o governador vem ou manda a sua mensagem, o que ele vai, deseja fazer em 2015. Dia 1º é só posse e eleição? Do mesmo jeito da Câmara Federal. No dia 2, é que tem todo esse outro ritual, o governador do estado manda a sua mensagem, ou se quiser, ele mesmo vem ler a sua mensagem e dizer o que pretende fazer no ano de 2015. Já o adversário entra no debate e fala de uma tal caixa preta, que precisa ser aberta na Assembleia Legislativa. Obviamente que, sendo presidente da casa, eu acho que qualquer que seja o presidente da casa, não interessa a caixa preta. Acho que a casa já evoluiu bastante, tem conseguido melhorar, inclusive, a sua transparência. O que eu desejo é que essa transparência seja maior e melhor ainda. Quanto mais transparência, melhor. Tanto é que, na minha gestão, se for eleito presidente, eu vou fazer uma coisa que a atual gestão não fez. Eu vou dividir o poder nessa casa. Hoje não vai ficar concentrado apenas nas mãos do presidente, se eu for presidente da casa, todo o poder de decisão da casa. Inclusive, nós vamos dividir proporcionalmente com os partidos que têm representação na casa. Essa é uma das propostas que eu tenho na minha plataforma de campanha. A novidade da eleição da Assembleia Legislativa foi revelada nesta quinta-feira pelo deputado Evaldo Gomes. Chapa única para oito dos nove cargos da mesa diretora da casa. Eleição com disputa só na presidência. Depois de uma conversa que nós tivemos aqui com todos os deputados e todos os partidos, ficou um consenso, nós vamos ter uma única chapa. Naturalmente, pode haver disputa de presidente. Eu torço pelo consenso. Mas a única chapa para os oito cargos, menos os de presidente, separar o restante da composição da mesa da presidência, é isso? É isso, isso. Eu acho que todos os partidos que têm representatividade aqui, seria uma forma de todos compartilhar da direção. Acho que é normal uma decisão acertada por parte dos deputados e nós concordamos, o PTC concorda, sim. Disputa só na presidência? Só na presidência.